E a gente pode ter um futuro otimista ou pessimista em relação a isso, Leandro? Caramba, e assim, eu sou super otimista pelo trilho que o Brasil tem colocado, sou super otimista. A minha grande frustração é ver um brasileiro pessimista diante do cenário otimista que a gente tem. Aí eu falo, mas por que ele é assim? A gente escuta que a gente vai perder tudo, porque a Amazônia tá acabando. É uma lavagem cerebral. É mesmo? E qual é o problema? Vamos te matar. Essa é a solução. Você tá otimista, vamos te matar. Não é isso, a gente tem que olhar de uma forma positiva, cara. Eu conheço a Amazônia não tanto quanto o Richard, mas assim, eu tenho um projeto, recentemente a gente começou um projeto no Amapá, numa ilha, onde tem umas onças, a gente descobriu umas onças numa ilha oceânica, lá no meio do mar. Poxa, toda vez que eu viajo pro interior da Amazônia, eu vejo um Brasil assim, inexplorado ainda, pra qual a raiz, e o brasileiro não conhece aquilo, mas eles bravejam um negativismo em cima daquele Brasil vivo que tá lá precisando de socorro. E isso me frustra, porque eu falo, o que me mata é ver que a gente tem um mega país, um país de escala continental, com essa riqueza única desse planeta Terra, e a gente só joga veneno contra a gente mesmo, a gente não olha, a gente não discute uma agenda positiva, de prosperidade, de uso sustentável. A hipocrisia. A gente é louco. A convivência pacífica. A hipocrisia que eu vejo nos meios, porque ele não é do meio artístico. Nossa, eu raspo o meio artístico porque eu poderia ser mais, resolvi ser menos. Que hipocrisia, que falta de verdade, cara. Eu vou dar um exemplo recente agora, recentemente, a gente recebeu uma pessoa lá, recentemente, que era três, quatro dias atrás, é uma atriz muito renomada, muito conhecida no Brasil, e simpatíssima, excelente, super inteligente, foi lá, uma atriz da mídia aí, e foi lá, conheceu o Instituto Onça. De novela e tudo mais. E essa atriz foi lá, e conheceu a Onça, conheceu o caso da Onça, a gente contou a história, e falou, poxa, você é uma influenciadora, você tem um, querendo ou não, você já está nesse papel importante de influenciar, tal, essa história da Onça, pessoa extremamente inteligente, entendeu, captou rapidamente, fez alguns vídeos com a gente extremamente inteligentes, assim, me surpreendi com a rapidez que ela captou, e estava pronto, gravamos um monte de vídeo e tal, saímos, gravamos, postamos alguns vídeos, no mesmo dia, de noite, já recebi, pensando, ó, preciso que apague os vídeos, tais, 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 não, porque usou a palavra negro, não podia, apareceu uma tela, uma grade, não pode parecer bicho em jaula, aí eu falei, olha, fulano, eu, aqui é uma instituição de pesquisa. Aí, fulano, agenda negra, ou assim, aí virou um negócio, aí já transformou aquilo que não era. É, lista negra, foi mencionada, ó, essa palavra não pode ter, essa palavra por exemplo. E aí, bicho em jaula, e aí começou uma pressão de que, uma agenda. Então, mas é onde eu quero chegar. É, eu fiquei extremamente decepcionado, frustrado com o sistema, não com a pessoa, a pessoa é um amor de pessoa, é, porque eu percebi, assim, que existe uma pressão muito maior do que as pessoas boas que estão lá querendo fazer uma diferença. A pessoa foi lá, ela gastou o tempo dela, teve um translado, chegou lá, passou quatro horas com a gente, e ela não pode expor o produto como você expõe aqui, de forma aberta, do jeito que você pensa, porque o sistema de patrulha, 30 milhões de seguidores, o sistema de patrulha e fala, não, não é por aí. Aí você fala, mas essa é a realidade, mas a realidade que a gente quer contar é essa. A pessoa está escrava, não é a realidade, esqueci, é a verdade. A verdade, é a realidade, a verdade que a gente quer contar é essa. E eu, com essa pessoa, assessor de imprensa que ligou, falou, olha, eu falei, escuta, mas nós somos uma instituição de pesquisa. Nós somos o maior criador, ou seja, de reprodução dessa espécie no mundo, né? Ah, eu sei, mas o público dessa pessoa não entende assim, eu sinto muito, por favor, retire os vídeos. Meu Deus. Aquilo foi, pra um pesquisador que trabalha com dados, ou seja, não te interessa a verdade ou a realidade. Eu vou propor um cancelamento do Vilela por trazer você aqui, cara. Sério. Feito, feito. Sério, vamos movimentar essa máquina, cara. Como que o Vilela... Traz uma pessoa... Traz um cara... Absurdo assim. Absurdo aqui nessa aqui, cara. Entendeu o desafio? Eu tenho, como é que eu levo verdade por um ambiente em que não se interessa a sua verdade, interessa a verdade que eu criar. Aconteceu comigo uma vez, os parques americanos, putz, eu não vou lembrar, aquele que tem bastante animais lá, convidou a gente pra lá, quatro ou cinco influenciadores pra ir lá. E putz, tinha tudo lá também, nadar com golfinho e tudo mais. E teve um influenciador que ele postou uma foto com golfinho, teve tanto hate e ele teve que tirar tudo, cara. Como assim, você tá nadando com golfinhos e não sei o quê? Mas ele adorou, a pessoa provavelmente adoraria ir pra lá. Eu me lembro a... O que você pensa sobre isso? O Bruno Gagliaccio e a outra foram lá pra África também tirar uma foto com o Leão. Acabou, retiraram, retiraram, porque teve uma pressão muito grande em cima disso. Cara, você se prostrar a isso... Mas o que que mostra isso? Que a gente tá sob uma patrulha constante, de uma linha ideológica... É uma horda, né? É uma... Com tocha na mão, né? Ele é opto. Ele é opto. Ele é opto.